Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal O Historiador e se você gosta de acompanhar o meu trabalho e não vai viajar no carnaval, você precisa assistir esse vídeo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem me ajudar a continuar mantendo o canal. Pois bem meu povo, queria primeiro desejar para vocês já um feliz carnaval, sexta-feira. Hoje começam os festejos carnavalescos. Nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo, provavelmente já vou estar indo para Recife. Eu vou realizar um sonho que é passar o carnaval em Recife. Eu sempre tive o sonho de passar o carnaval lá e desde o meio do ano passado eu me programei com minha namorada e com um grupo de amigos e a gente está indo passar o carnaval lá em Recife, em Olinda na verdade. A gente vai ficar em alguns dias em Recife e outros dias em Olinda. Então eu queria primeiro falar para você que mora em Recife e Olinda ou mesmo de vocês que não são daí de Recife ou de Olinda, mas que vão passar o carnaval aí que eu vou estar por aí e se vocês me encontrarem pode falar comigo para a gente trocar uma ideia, tirar umas fotos aí, sair marcando no Instagram. E você de João Pessoa também, que gosta do meu trabalho, se prepara porque provavelmente na quinta-feira que vem à noite eu vou estar em João Pessoa, vou visitar um amigo lá também. Como é muito próximo pelo que me falaram de Recife, eu vou também para João Pessoa e a gente vai ficar por lá. E no sábado eu estou de volta em Recife e no domingo eu estou retornando aqui para Caju. Vou tirar um descansozinho aí de 10 dias para poder recarregar as energias. Minha namorada também está de férias, a gente vai dar um passeio junto, um passeio de namorados, né? E a gente vai estar também com um grupo de amigos. Mas enfim, e aí você vai se perguntar, mas Carlito você vai ficar 10 dias viajando? E o canal? Eu não vou viajar. E se eu quiser assistir vídeo do seu canal, como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, aproveita que você vai estar em casa se você não for viajar e maratona os vídeos do canal. E a segunda coisa, apesar de eu estar viajando para Recife hoje na sexta-feira, eu já deixei todos os vídeos até a outra segunda-feira, né? Eu vou voltar para Caju no domingo, desse domingo agora a 8, então não vai dar tempo de eu gravar no outro domingo. Então eu já deixei vídeos para vocês prontos aqui no meu canal até o dia 11 de março. Mas calma que eu não inventei notícia, calma que eu não inventei informação, não. Eu peguei alguns conteúdos que eu já queria gravar, inclusive sobre política, alguns sobre história, inclusive também como a quebra da bolsa de 29, que muita gente pediu para eu fazer e eu acabei fazendo esse vídeo. E vou estar publicando esses vídeos no decorrer da semana. Eu não sei se a gente vai conseguir manter dois vídeos todos os dias até o dia 11, né? Que é a segunda-feira depois do carnaval. Mas eu vou tentar postar dois vídeos. Se eu não postar dois vídeos, eu queria pedir a vocês que me compreendessem, né? Porque eu vou estar também descansando. E vocês também provavelmente vão estar descansando. Afinal, a gente sabe que uma das poucas épocas do ano que nós brasileiros meio que desligamos a tomada é o carnaval. Aqui no Nordeste a gente tem o carnaval e o São João. Mas enfim, eu queria dizer para vocês o seguinte. Aproveitem o carnaval. Levem os celulares para as cidades que vocês forem. Porque aqui no canal Historiador vai ter vídeo todo dia, mesmo no período do carnaval. Pelo menos um vídeo. Eu acredito que a maior parte desses 10, 11 dias que eu vou estar fora aí, vai ter somente um vídeo aqui no canal. Só para a gente manter os conteúdos para vocês. E para que vocês fiquem informados. Eu vou colocar vídeo aqui de história, como eu já falei, da quebra da bolsa de 29. Hoje, mais tarde, vocês vão estar vendo aqui no canal um vídeo sobre a história do carnaval. No sábado, provavelmente, vocês vão estar vendo um vídeo, que amanhã é o sábado, sobre a política do Tomalá da Casa do Jair Messias Bolsonaro. E tem outros conteúdos que eu gravei, que eu não vou dizer que é surpresa, mas vocês vão ter acesso. Vai ter um vídeo também semana que vem, provavelmente na quarta-feira ou na terça, sobre a reforma protestante. E quando eu voltar de Recife, vai ter um vídeo sobre a reforma católica. E aí eu vou ficar mesclando sempre, pelo menos, um conteúdo de história ou dois na semana, junto com os conteúdos de história política, que é o que a gente tem feito aqui no canal. Então eu queria pedir a você que não deixasse de acompanhar o canal nesse período. É muito importante para que a gente continue tendo relevância no YouTube, para que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Vocês vão descobrir um vídeo muito em breve, que eu gravei, que vai sair aqui, nesse período que a gente vai estar aí descansando no Carnaval, que o nosso trabalho aqui é denunciar Nando Moura, Olavo de Cavalho, está dando certo. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês que o YouTube não está apenas analisando Nando Moura, ele está analisando também Olavo de Cavalho e vocês vão entender. Então assistam os vídeos aqui e aproveite o Carnaval. E se você for de Olinda, de Recife, ou mesmo que vocês não sejam dessas regiões, mas que estejam lá no Carnaval, me procura, tira uma foto comigo, vamos trocar uma ideia. Vou estar no Galo da Madrugada, no sábado, realizando um sonho. Eu sempre tive vontade de conhecer Recife, mas infelizmente, professor, você sabe como é que é. E ano passado, eu decidi me organizar com minha namorada e a gente foi, juntou dinheiro. Outubro, juntamos uma grana para alugar uma casa com um grupo de amigos. Eu vou ficar em Paulista, se eu não me engano, o nome do bairro, da região metropolitana, não sei. E compramos a passagem em novembro, então já está tudo pago. Juntei agora o meu dinheirinho do décimo terceiro e o salário, que uma das escolas que eu trabalho pagou ontem, dia 28, e estou levando para aproveitar esse Carnaval aí, perto do povo do Pernambuco, perto do povo de Recife, uma região que eu gosto muito e queria pedir a vocês que aproveitassem o Carnaval também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, né? Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, aproveita o Carnaval, porque eu já fui!